Inglês com textos, áudio e tradução. Trouxe para você mais um vídeo para te ajudar a praticar teu vocabulário, listening e tudo que você tiver direito com texto simples para quem está querendo aprender inglês. Esse daqui é um texto para o nível beginner, para quem ainda está iniciando seus estudos. Então vamos começar. Eu vou compartilhar meu escritório com você. E você tem a oportunidade aqui de começar a praticar inglês com mim. Então vamos começar. Mas primeiro, pessoal, eu gostaria que vocês se inscrevessem, também ativassem o sininho e ajudassem o canal a crescer. E deixe um like se você gostou dessa aula, tá bom? Ok, vamos começar. Então, esse é o livro Lily is going to school text, ok? Esse é o livro Lily. Lily is going to school. Lily is so glad. Today, it's her first day of school. She can already write and read. Lily put on her new green dress. Mom makes sandwiches for Lily. They meet at the corner and go to school together. Jim wears a new white shirt and black trouser. Her mom makes sandwiches for Lily. Lily has a half school bag. Jim helps Lily to carry her bag. Lily and Jim like their school. All right, folks. Muito bem. Até esse momento, eu simplesmente trouxe para você aqui frases, né? São partes do texto com o áudio para você sintonizar, entender um pouco da situação. A situação é, nós temos uma pessoa, uma menina, a Lily, que vai à escola e também há o seu amigo, Jim, que ajuda a Lily a carregar a sua bolsa. Bom, enfim, não vou estragar a história aqui. Você vai entender um pouco melhor sobre o que está acontecendo agora, nessa segunda parte da nossa aula. Vem comigo para você entender melhor o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. Vamos para a parte de tradução, para você entender, né? Afinal de contas, essa aula aqui é para iniciantes, para beginners. Então, você precisa entender o que está acontecendo. Lily is so glad. Significa que a Lily está muito feliz. Lily is so glad. Lily está muito feliz. Today, it's her first day of school. Hoje, é o seu primeiro dia de aula, ou o seu primeiro dia de escola, né? Eu coloquei como o seu primeiro dia de aula. Today, it's her first day of school. She can already write and read. Ela já consegue escrever e ler. She can already. Ela já pode, ela já consegue. Write, que significa escrever, and read, que significa ler. A Lily, ela veste, put on, ela veste o quê? Her new green dress. O seu novo vestido verde. Her new, o seu novo green dress. Vestido verde. Green é verde, dress é vestido. Por isso, Lily veste o seu novo vestido verde. Mom, make sandwiches for Lily. Sua mãe. Eu traduzi dessa maneira, né? Porque eu não iria colocar aqui, mamãe faz sanduíches para Lily, né? Nós não falamos assim normalmente. Mas eu coloquei, sua mãe faz sanduíches para ela, tá bom? Mas eu poderia traduzir ao pé da letra e dizer, mamãe faz sanduíches para Lily. Mas, realmente, não soa muito bem. Cucumber sandwiches are her favorite. Sanduíches de pepino. Cucumber. Cucumber quer dizer pepino. Bom, sanduíches de pepino are her favorite. São os seus prediletos, favoritos, preferidos. Lily goes to school with her friend Jim. Lily vai à escola. Lily goes to school with her friend Jim. Jim lives next door to Lily. Jim mora ao lado de Lily. O que significa? Jim é vizinho de Lily. Jim mora ao lado de Lily, da casa da Lily. They meet at the corner and go to school together. Eles se encontram na esquina. They meet at the corner. Eles, they, me at the corner. Se encontram at the corner, na esquina. And go to school. E vão à escola. Together, juntos. Jim wears a new white shirt and black trouser. Jim usa uma camisa branca nova e uma calça preta. Jim wears a new. Jim usa. Wears é usar. A new white shirt. Uma camisa branca nova. A new é nova. White branca. Shirt é uma camisa, né? Não é t-shirt de camiseta. Shirt. Only shirt. Shirt é uma camisa. And black trouser. Black trouser é uma calça preta. Throwser é uma calça. Calça. Trouser. Black trouser. Uma calça preta. Lily has a heavy school bag. Lily tem uma mochila pesada. Tá bom? Lily has. Ela tem o quê? A heavy school bag. Uma pesada escola mochila. Ou bag. Pesada escola bolsa. Nós não falamos assim. Por isso que a tradução está assim. Lily tem uma mochila pesada. Screw bag. Coloquei como mochila. E have. Pesada. Jim helps Lily to carry her bag. Jim ajuda Lily. Jim helps. Jim ajuda. Ajuda a quem? Lily. To carry her bag. A carregar a bolsa. Ou sua mochila. Então, nesse caso. Her bag. Eu não escrevi school bag. Mas somente bag. Eu poderia entender apenas como bolsa. Mas nesse caso. Como nós sabemos que é uma mochila. Também coloquei. Entre. Entre parênteses. Entre. Esqueci o nome. Acho que é coxa. Esqueci. Enfim. Tá aqui. Mochila. Tá bom? A mochila dela. Não lembro se é coxa. Parênteses. Não é isso? Acho que é isso. Enfim. Let's jump. Move ahead. Lily and Jim like their school. Lily and Jim gostam da escola deles. Né? Bem. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Por que além disso. Eu vou deixar aqui no link. Vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Com mais informações para você aprender inglês. Com mais aulas. Com treinamentos. Tenho aqui também os links do Instagram. As outras mídias sociais para você me seguir. Onde eu vou postando mais coisas lá. Às vezes eu posto algumas coisas aqui. E em outras mídias eu posto coisas diferentes. E gostaria que você compartilhasse também esse vídeo com a galera. Inscreva-se e ajude o canal a crescer. Por gentileza. E dê um like aí também. Vai ajudar bastante. Então, se você quiser aprender mais. Confira a descrição desse vídeo aqui. Lá eu tenho os links para você que quiser aprender inglês comigo. Estudar comigo. Tenho os meus treinamentos. Tenho as aulas. Atualmente eu tenho as aulas particulares. Algumas aulas que são voltadas para um público. Que realmente quer aprender de forma totalmente customizada. Eu diria. Então, dá uma olhada lá. Eu vou te ajudar. Você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenham curtido. Um grande abraço. Encontro vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau.